Música Quando eu fui ver eu estava estafado, eu tirava serviço, tirava muito serviço na época, andava muito, drobrava pra caramba, aí eu fiquei estafado, aí quando eu fui ver eu já estava internado dentro da colônia Juliano Moreira. O segurança lá olhou, é paciente, é, primeira porta, aí vi o segurança atrás pensando que eu ia meter o pé. Bom, me botaram como, assim como fosse um lixo. Aí eu estava na cama, amarrada, e tinha tomado choque na cabeça, aí eu lembro disso. Eu fui usuário de droga, tem uns 22 anos também que eu afastei, quando eu comecei a pintar foi aí que eu me afastei das drogas. Música O nome desse trabalho aqui é Viajo, o mundo é minha morada, todo lugar é meu lugar. Ao mesmo tempo morro, ao mesmo tempo uma casa, mas ao mesmo tempo quem está subindo morro são muitos dos políticos. O sapato tem olho, mas não chega só com a opção. O sapato é pintado de ouro, mas não faz nada pra ninguém, porque os políticos são do Morbem vestidos bem calçados e os pobres dessa descalços. Mas graças a Deus, eu sou muito conhecido. Toda vez que vem visita assim grande, vem logo perguntando por mim. Vendi pro Bial, vendi pro Jabô, mas o que pagou mais foi o Jabô, foi mil reais. Bom, daqui é uma obra de arte. Quando eu entrei pra Colônia, a Colônia tinha outra realidade. Eram os pacientes andando mal tratados, andando pelados pelas ruas, andavam mal tratados. Era eletrochoque, várias coisas ruins aqui que tinham os pacientes. Então eu comecei a mostrar pro mundo, pras minhas entrevistas, quando eu dava, pras pessoas do mundo todo virem conhecer a Colônia, Juliano Moreira, e virem ver o outro lado da vida da Colônia, ver outra realidade da Colônia que tem aqui dentro. E tá mudando muita coisa aqui.